Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área, mais uma vez Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo top e muito bacana. Galera, vamos tirar dúvidas, porque muita gente depois aí, sei lá, dessa atualização que teve aí, muita gente achando que o glitch solo, né, de duplicação, tomou um hot fix, tá galera? Então eu vou mostrar de uma forma diferente, tá? Do que eu postei aí uns 4, 5 dias atrás, né? Que muita gente teve dificuldade com aquele esquema do menu de interação, então eu vou fazer de uma forma diferente e que continua funcionando 100%, tá galera? É um, infelizmente, é o melhor que tá tendo, tá? Vamos lá, a gente precisa ter o modo de mira diferente, então no modo história ou no modo criador, a gente consegue trocar o modo de mira, sugiro mira livre assistida, porque é o modo de mira menos utilizado por outros jogadores. A gente vai passar em qualquer loja de conveniência, aqui no escritório executivo, ou no complexo, enfim, né, no Cossáctica, e peguem lanches, é, mais, é, as pizzuose, tá galera? A gente vai precisar. A gente precisa ter o nosso escritório executivo, e aqui dentro do escritório executivo, obviamente, que a gente necessita de ter, é, as garagens, né? Se possível, todas livres, tá galera? Porque o número de vagas vazias será o número de carros duplicados. Não se esqueçam também que precisamos ter a oficina de veículos pra tá fazendo a modificação no veículo. O centro de operações móvel é necessário, porque tudo acontece através dele, ok? E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos é a configuração que tem que estar. Aqui dentro, deixa um veículo que a gente vai estar perdendo, uma LG RH8, ou uma Faggio, enfim, ok? Então galera, daqui mesmo, tá, a gente vai diretamente, é, vou colocar minha restauração aqui no bunker, tá, vou dar um pequeno corte, e já vou voltar com vocês, é, direto, lá do bunker, onde tudo começa. Vamos nessa aí. Bom galera, já de volta, aqui no nosso bunker, é, só lembrando, tá, qualquer bunker da cidade aí de San Andreas, vai dar certo, qualquer escritório executivo, vai dar certo, sem maiores problemas. Bom galera, uma ressalva que eu faço, tá, como eu tinha dito já no primeiro vídeo de duplicar, que eu trouxe aí uns 4 dias atrás, a gente necessita ter o nosso kit criminal. Pra quem é do Xbox, quem não tem, tá, fé, ou melhor, quem, quem, pra quem não aparece, é, vá até o menu do Xbox, volte, que provável deva aparecer. Pra quem é do PS4, vai fazer o que? Vai fechar o jogo, né, se não aparecer, calibrar a tela e voltar, ok? Pra quem tem o esquema aí, tá galera, de kit criminal comprado, ainda não tem uma solução pra isso. Primeira coisa, vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Sugiro, se você não tiver amigos, então vem aqui, ó, na nossa comunidade, já somos mais de 25 mil membros, amigos e parceiros, e clique aleatoriamente em qualquer jogador. Olha só, espera o primeiro alerta, tá, chegou o primeiro alerta, botão teste duas vezes, vou voltar lá pra gente ver se ele tá com modo de mira diferente. Está, eu cancelo. Vou voltar lá mais uma vez, confirmo e cancelo. De novo, vamos lá, confirmo o primeiro e cancela o segundo, e mais uma vez, confirmo e cancelo, ok? Vamos lá, o alerta tem que vir bem rápido, tá? Vamos lá, galera, olha só, sentou na moto, esperou ligar, option GTA online, vem aqui no kit criminal, deixa o cursor em cima de comprar, tá? Tem que ser rápido, tá galera? Eu vou fazer bem devagar pra vocês verem como é que é que vai acontecer isso aqui, tá? Aqui agora vai ser juntos, X e L2 ou R2, ao mesmo tempo. E na tela preta, a gente segue o parceiro, confirmo o primeiro, cancela o segundo e aperta o menu de interação. Olha só, vou fazer em câmera lenta pra vocês verem, ó. Deu a tela preta, sigo o parceiro, confirmo o primeiro, cancela o segundo e aperta o menu de interação rapidamente. A moto desaparece e o menu fica aberto. É isso que tem que acontecer, ok? Então a gente vem aqui em inventário, lanches e vamos até as Pizzu Wasser pra gente tá tomando. Uma dica pra quem não sabe, tá? Dois cliques bem rápido na Pizzu Wasser e no segundo clique mantenha o dedo pressionado ou no X ou no A pra quem é do Xbox One, porque ele precisa tomar todo o conteúdo da garrafa, porque senão ele não vai desmaiar aqui, né? Tendo um coma alcoólico, ok? Tô dando uma super acelerada pra não estender mais ainda. A gente vai aparecer aqui, próximo ao hospital, ok? E aqui a gente registra como chefe do seguro service, né? E vamos tá pegando um veículo de chefe ou então pegue um veículo aí de NPC, tá? Sugiro que não pegue veículo pessoal, tá galera? Vamos nessa aí pra que nada dê errado. Bom, veja que eu estou aqui, tá galera? Já no centro da cidade, aqui onde a gente faz o glitch do GC2F, próximo da boate aqui do centro, a gente solicita o nosso centro de operações móvel. Chegou, a gente vai até o ponto aonde a gente tem que ir, aonde o glitch vai acontecer, ok? Então também vou dar uma super acelerada aqui, tá? Muita gente fala, ah, é um glitch que não tem muita constância, que não tem nada 100% garantido. Galera, se fizer de acordo com as dicas que eu estou dando aqui, vocês vão conseguir duplicar massivo um carro atrás do outro, com placas limpas, sem tomar a tela preta infinita, porque há sim uma chance disso acontecer, ok? Então vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar aí o veículo que a gente quer duplicar, seja ele o IC Futuraço, Slavan, elege personalizado, até carro super, tá galera? Mas vendam o original e fiquem com a cópia. Ok? Então eu vou duplicar aqui o IC Futuraço, que é o carro que vale aí quase 2 milhões de dólares, beleza? E aí a gente vai ter que colocar este veículo na traseira do centro de operações móvel. Presta atenção galera, siga os passos como eu estou fazendo aqui, ok? Presta atenção na placa do veículo, tá galera? Olha só que eu tenho uma placa personalizada, mas é só mesmo para mostrar que vai pegar a placa da moto que está lá dentro. Então eu entro no caminhão, na boleia, e vou segurar a setinha da direita para a gente estar desconectando a carroceria. Começou a trepidar, saio rapidamente da boleia, entro no veículo, tá galera? E aqui é aquele esquema, esperem a carreta parar de saltar, ok? Se colocar a setinha para a direita com ela pulando, vai dar tela preta infinita. Olha só, chega um pouco para trás, espera galera, olha só. Parou, ó, parou, setinha da direita confirma várias vezes o X, tá galera? E aí, se tudo ocorreu bem, a gente não toma a tela preta infinita. Presta atenção na placa, que eu tinha uma placa personalizada, e já pegou a placa daquela moto que estava lá dentro, né? Que a gente bugou. O centro de operações móvel spawna no meio da rua, e agora basta a gente levar este veículo até a nossa oficina executiva, aqui na garagem executiva, para a gente estar salvando. Não adianta estar cheia e substituir, porque assim que substituir, o que virá para dentro da garagem será o Elege RH8, ou a moto que a gente acabou de utilizar ali, tá bom? Então, volta para o veículo aqui, ó, antes de tudo, abre o telefone, venha na Legendary, compre um Elege RH8, que é grátis, e coloque dentro do centro de operações móvel para uma próxima duplicação. Coloque setinha da direita, agora sim, a gente vai acessar a oficina, para que a gente possa estar fazendo qualquer mudança neste veículo, para que ele fique salvo 100%. Ok? Sugiro aí, ó, coloque um emblema, né, ou a cor da placa, o que vocês quiserem, aquilo que não vai nos gerar muito gasto, né? Então, sugiro aí o emblema. Bom, vamos voltar para o térreo, e vamos voltar, tá galera, para fazer uma nova duplicação. Olha só que o nosso com ainda está aqui, né, no meio da rua, então eu deixo o veículo aqui, pego o caminhão, a boleia, né, o cavalinho, como queiram aí chamar, é, e vamos realocá-lo aqui, ó. Vou colocar no mesmo local, aqui debaixo dessa marquise, né, perto desses dutos, tá? Olha só, coloco o veículo aqui, olha a placa, de novo, 195 é o final, deixo a porta aberta, vou até a boleia, mais uma vez, entrando na boleia, seguro setinha da direita, para estar desconectando aí, né, desacoplando um do outro, saio da boleia, corro para o veículo novamente, entro, vamos esperar a carroceria, né, ou a carreta parar de pular, para colocarmos seta para a direita, olha só, vamos lá, vamos lá, e agora, olha só, parou, setinha da direita, confirma o X várias vezes, ok? E aí, galera, sem problema, o fato de tomar uma tela preta infinita, tá, galera, olha aí, 415 é o final, e pegou a placa do Elege que a gente comprou, ok? O com já, já realocou para o meio da rua novamente, e é fazer massivo, tá, galera? Glitch solo com placas limpas, massivo. Não vou guardar este veículo lá dentro, tá, galera, porque não tem espaço na minha garagem executiva, mas é só seguir os passos aí, do primeiro que eu fiz, ok? Então, galera, está aí mais uma dica e dúvidas para quem tem, achando que tinha tomado um hotfix e continua funcionando 100%, ok? A única coisa que eu peço, sempre, a única coisa mesmo, é o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora, ok? Sem falar, né, que vocês que nos incentiva com o seu like. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.